Fala galera, beleza? Aqui fala com o seu Força e bem-vindo a mais vítima de volta com a Ana Parafaz VPN que tem esse continuo nessa série do Zera Dead God, onde buscamos todas as conquistas de um save inteiro do Waze feita em vídeo. Hoje jogaremos com o Kayn e vamos liberar um dos favoritos das pessoas, que é o Tenter de Kayn porque pra Challenge 43, né, que a gente precisa liberar, a gente tem que liberar o Tenter de Kayn então vamos até o The Beast fazer isso hoje e vambora Eu gosto do Kayn, ele começa com pilas boas Uh, voltar no tempo é interessante, hein? A gente pode entrar aqui, inclusive Então esses são os planos de hoje Esse item de voltar no tempo tem três cargas por andar Ok A gente pode usar ele pra ver se o que tem na sala de item é interessante Se não tiver, a gente volta no tempo e pula a sala de item Porque aí, desse jeito Caraca, eu quebrei uma pedra aqui Duas, né, uma de cada lado Teve Então a gente olha o que tem na sala de item Se for ruim, a gente volta no tempo e Aí sim, a gente pode pular a sala de item e Ir atrás de planetários, né Uh, caraca, mas já começa assim, velho Black Market, logo de cara Uh, calma aí, velho Muita coisa acontecendo Muita coisa acontecendo Vamos doar os HP vermelho pra ele Uh Peguei Tá, calma Nossa, o primeiro andar já tá tudo maluco, velho Calma aí, jogo Calma, calma, calma Lembrando, né Apoia o canal Deixa o like, comentário aí É de graça e ajuda muito Se quiser Calma, deixa eu matar esses bichos É, se quiser tem o Pix ali na esquerda Tô Economizando aí esse ano Pra Tentar comprar um PC novo Meu PC já tá batendo aí sete anos Então, mano, a galera já deu uma ajuda insana nesses Essa meta aqui, né Passou 20 dias nela Então Já tá quase no final da meta Aí provavelmente eu vou dar uns dias aí Ou sei lá Pra abrir outra, né Porque Pô, a galera já ajudou muito Então Mas é isso Só desse tipo já ajuda demais O MDROWS é boa, hein O MDROWS é boa pra gente segurar Quando a gente precisar doar pra um boss Alguma coisa Tá, calma Eu tenho uma bomba ainda Ok, multiplicando a bomba Tem uma super aqui Ok Não uso baterias Tem que vir o Baby Plan, né Velho Tem que vir o Baby Plan, né Boa, 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 boa Gastamos aí nossa única bomba, né Mas Não é o que tem Cara Meio coração já é o suficiente Pro 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 Pedinte Tentar me dar algo Eu não queria ter gastado Dois chaves pra ele sem querer Mas funcionou Tá Calma Eu Tá de brincadeira Que eu peguei O fato de eu ter Pegado o coração Coração azul Não, calma aí, velho Ah Não me engano Nossa, eu não sabia disso Porque se eu tivesse Por eu ter pego o coração azul Ter passado de três Corações azuis Mudou pra coração azul Você viu Não Sai fora Tá, calma Eu quero isso aqui Isso é um fato Ah, agora eu vou pegar desconto É isso Ok O resto Eu não tenho vira pra pagar Temos desconto no primeiro andar Então Vou pegar isso aqui Eu tenho empurrado Mas não empurrei Tá Ok Próximo andar Vambora Começamos bem Mano Repara na carinha Repara na carinha dele Pela carinha dele Você sabe qual item Que ele pegou Você sabe que ele pegou O saco do Keeper Só pela carinha dele Eu podia ter entrado Naquela sala ali De chave Se não tivesse nada Voltado no tempo Porque Ó O Magic Mushroom Cara, o que que tá acontecendo Nessa run, gente? O que que está acontecendo Nessa run, velho Eu comentei várias vezes Que o Magic Mushroom Não tá aparecendo Magic Mushroom é muito bom Aumenta a gente o tamanho Mas É um all status up Então ele aumenta Todos os nossos status Porém Ele aumenta O nosso multiplicador de dano Agora tá 1.8 Então Todo dano que a gente pegar Vai ser multiplicado Por 1.8 Então é muito bom Ah, né Em breve Eu devo Fazer umas lives Aqui de Eden Street Aqui no YouTube De vez em quando Tá Provavelmente toda vez Que vai acontecer Eu devo programar antes E avisar aí Na aba de comunidade Então Fica de olho aí Quero fazer eventuais Eden Street aqui no YouTube A live vai ficar salva Vamos ver Vamos ver Fiz umas duas lives Lá no Force Indie No outro canal Então Uh Isso aqui é bom Item de espaço Não vou querer Explode isso Explode isso Uh Gerar pílula Seria bom, hein Velho Porque eu tô de caim Mas eu vou manter O O meu item Pra possíveis planetários Ah, mentira Que o carinha Não foi explodido Ah, agora Não vou explodir ele mais não Ele não foi explodido Até agora Eu não vou Explodir ele Mas aí tem o Force Indie Que é meu outro canal Tô jogando bastante Last Epo Vou começar a gravar Outros jogos Eu gravei o Infinite Craft Que você não viu Mas é um É um jogo grátis Que basicamente É esse Craftar infinito Sabe Já viu aqueles jogos Tipo Você junta Ah A água Com o fogo E aí faz Sei lá Vapor Aí você junta Tal com tal Você faz tal Sabe É tipo isso Ok Vamos entrar ali Porque eu já peguei Apesar que Não conta Ah, mas eu posso Entrar e voltar No tempo Tá Não tem nada De mais Então eu posso Voltar no tempo E aí Conta como se Eu nunca tivesse entrado Eu posso abrir Aqui também Pô Peguei a chave Do mesmo jeito Tá bom Vambora Estamos com Uma run Interessantíssima Hein Estamos com Uma run Interessantíssima Fluted Caves Tears up Tá Toda vez Eu fico Com exatamente Dois HPs e meio Ficou o começo Cara A gente tem que tomar Muito cuidado Nesse andar Muito cuidado Ok Isso aqui é absurdo Isso aqui é muito bom Ok Vai resetar Vai criar um novo andar Pra gente Porém Vamos fazer Ah tá Eu falei Ué Como é que eu tive anjo Se eu peguei pacto Eu não peguei pacto O item do Black Market Lá não conta Do mercado negro Ok Aceito Nossa Eu quase pisei Cara A gente tá com Multiplicador de dano De 2.16 Já Velho Ua Caraca Isso aí é raro Isso aí é raro Isso aí é raro Ok Cara Fazia tempo Que eu não ficava tão forte Assim logo no começo A gente precisa só De mais HP E tamo bem Velho Eu tô com duas chaves Eu gosto do item Do trinket dele De abrir De abrir baú Inclusive A gente precisa Tentar uma run Engolindo 5 trinkets Com uma pílula Com a gulp O problema É achar ela Ok Ok Calma Por que você desaparece Onde eu não consigo chegar Hein Meu Deus do céu Calma Vamos entrar aqui Qual coisa volta no tempo Tá Não veio nada útil Meu Deus Ah não Mano Essa sala É a pior sala do jogo Literalmente a top 1 Mano Não faz sentido Velho Essa sala é muito injusta Mano Não faz sentido Essa sala Velho Ok Gente Tá calor de novo Velho O que eu faço Sim Não tá um calor Absurdo Igual tava Semanas atrás Mas tá calor E olha que choveu Vários dias seguidos E mesmo assim Continua calor Quer dizer Depois de chover Que veio o calor Ok Mais um item de cogumelo Ah esse item é bem Dá pra gente pular Pra gente tentar um planetário É melhor Aquele item dá speed up Range up E diminu... Droga Não vou gastar a última carga aqui Quero isso Apaga Apaga Quero HP up Quero isso daqui Explode você Ok Ok O que isso aqui faz? Tears up Cara Tamo muito bem Gente O que aconteceu? Eu quase entendi Na sala de item de novo Tá Então Melhor Melhor Eu tô com 7 chaves Eu peguei muito chave do nada Melhor Ah aliás Eu tenho que dropar o trinket Na sala de item Na loja Ah mas eu não No boss Sala de item Ou boss Sempre quando você tá indo Pro The Beast E você quer liberar um personagem Tainted Ou acessar a sala vermelha Porque se você já liberou O personagem Tainted Lá na sala vermelha Vai ter O Inner Child Que é um item que Te revive Quando você morre E você fica bem Bem pequenininho Então a gente vai dropar Esse trinket aqui no boss Vai dropar ele aqui no boss Maravilha Ok A gente foi teleportado Pro anjo né E não teve o anjo Maravilha Agora a gente vai voltar lá Cara Eu quase esqueci Eu literalmente esqueci Da sala Da sala de dado Eu só tô voltando Pelo trinket Se não fosse o trinket Eu teria esquecido Cara Como pode É muito automático Passar de andar Depois de fazer o boss Velho Ok Agora A gente pisa aqui Eu podia ter voltado No tempo né Se eu tivesse lembrado Logo depois de passar Do boss Eu podia ter voltado No tempo Porque ele voltava No ano anterior Então Não estou vendo Minha vida Algo que eu não curto Com licença Ok Aceito Mais uma parte Do guppy Na verdade Depois que a gente Usar Time Minipin Depois que a gente Usar 3 Isso aqui seria bom né Depois que a gente Usar 3 A gente ganha um HP up E pelo na cara A gente vira Ganhar a transpassão De adulto Ai Caraca Veio um padrão De pedra Chato hein Cara Não tem espaço Pra nada Nossa Mr. Mega É bom Mr. Mega Dá muito DMG Pela nossa bomba Nossa bomba Fica muito forte Caraca De novo Calma Chega Pô Saudades De um Bows of Steel Hein velho Esse trinket Acho que seria melhor né Se eu tivesse levado ele Podia ter explodido o anjo E pegado um item né Cara A gente está muito forte Se a gente pegar mais HP Acabou Eu sei Entrei Só pra resetar O Azul Lago Vai estar girando Pra eu empurrar minha bomba Ah Eu já estava no máximo né Ah é verdade Eu estou com o saco do Kipra Então toda vez que eu gasto dinheiro Eu ganho status Vou pegar isso aqui Pega a runa também Blank rune Uh Tira uma maldição Boa Tá A gente está com muito mais ilha Do que eu imaginei Por que eu estou com 1% de chance de planetário ainda Eu pulei uma sala Talvez seja bug visual Por que eu fiquei pensando Pra pegar essa Ok Vou pegar essa moeda Eu não sei O bom que ele explode a pedra Eu e o cogumelo já Cara Tamo bem demais Velho Tamo uma parte do Gup também Mano O Kain é muito bom Velho Eu lembro que muito antigamente Quando eu jogava o Isaac in Flash Eu jogava muito de Kain Velho Tinha Kain no Isaac in Flash Espero que tinha Ou no começo do Rebirth Eu jogava muito de Kain Não quero Muito Trinket sendo dropado Pô Se nessa run Tivesse a pílula Gulp Ia ser incrível, né Se você engolir Trinket Pra conquista, velho Inclusive, né Fica sempre de olho na Ai Mano Eu chego de um lado O bicho corre pro outro Velho Que safado Acho que não é necessário Vou pular de novo Ah é, né Tem isso também Lembrei Por exemplo Eu vi o que tem na sala de item Que é essa Essa flecha, né Que faz a nossa lagma Atravessar os bichos E eu voltei no tempo Ou seja É como se eu nunca tivesse entrado Quando a gente vai voltando Indo pro The Beast A sala de item Vai ter outro item Ele muda Então Se você usar essa técnica De voltar no tempo Olhar o que tem E Quer dizer Olhar o que tem E voltar no tempo Na ida pro The Beast O item é outro Então isso é bem legal Eu vou pegar o item Ah, já tô, né Já tô com o item aqui do anjo Vambora Tá, não tive antes de novo Eu não vou andar E pegar os trinkets E dropar aqui, velho Eu já tenho um Já tô feliz Vambora 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 Lembrando sempre que a playlist Também tá em cima, né A playlist inteira da série Mas eu sempre tô postando coisinhas Lá na aba de comunidade Essa sala tem muito cara Que tem sala secreta sempre, velho A maioria das vezes tem Tô vendo a maldade Nesse baú aí Essa moeda eu quero Pode ir pra cá Vou pegar Vou pegar A gente usa M-Drouse Uh, aquele Mano, tá vindo um monte de trinket bom, velho Caraca, se eu tivesse algum jeito de engolir esses trinkets Ia ser mó bom Mais o Lucky Up Wheel of Fortune explode Olha isso, o M-Drouse deixa o bicho basicamente parado Eu tenho que levar esse trinket pelo menos até a gente ter anjo, né Não tem como E pior que se É, pelo menos até a gente tem anjo, né Cara, essa run Fazia tempo que a gente não pegava um começo tão bom, né Cara, eu esqueço que eu tenho lagro espectral Não é muito útil Dá licença Obrigado Ficou uma sala lá pra trás, velho É... É... Mitri Explode Nossa, viramos o Serafim já Estamos voando Lembra que esse trinket faz com que o anjo não drope a chave, né Ele dropa Um item de anjo no lugar Ok Ok O que é que temos aqui? Eu não sei que pila é essa ainda Verp Lodge Aranha Caraca Ninguém dropa a moeda, não? Não? Isso aqui é bom Mas eu meio que já tenho A diga é meio soul heart Ao entrar num novo andar Tá, eu vou pegar por causa disso Eu não sabia que tinha esse efeito Essa luz não é boa no The Beast Trinket Trinket Melter Engolir esse trinket Tá Deus me livre Assim, pra nossa build até que não seria ruim, eu acho, né? Mas não Tá, vamos voltar Ficou uma sala pra trás Pega isso Que trinket tem aqui? Leva Full life Bora Vou ter que tomar cuidado pra eu não entrar na sala de item de novo, né Porque, nossa, várias vezes eu volto E aí eu ando pelo andar E aí quando eu vejo a sala de item Meu cérebro fala Ah, uma sala de item Eu vou entrar E eu percebo que eu já enterei Bom, esse trinket aqui é muito roubado Ele, cada vez que a gente mata um bicho A gente fica um segundinho invulnerável Então, assim, é muito forte Continuando Necrópolis Ok Um bagulzinho só não, né? Cara, voar e ser rápido é muito bom Não dá, velho Voar e ser rápido é muito bom E ainda lag no espectral A gente tá forte, tá rápido Tô com uns itens de suporte legal Ok Ok Não Cara, quanto trinket caiu nessa run, velho Meu Deus Tá Nós achamos nada demais por enquanto ainda nesse andar Dá licença Algo incrível Caraca Caraca, o jogo não quer me dar a última parte do group Caraca, ficou menor ainda Vou segurar a Sam Drowse E por aqui Eu já não aguento mais pegar Por incrível que pareça Eu nunca pensei que isso aconteceria Judas Shadow Judas Shadow é interessante, né? Porém Essa é a última loja? Não, tem mais uma Não, não quero gerar Judas Quero gerar de Cain Judas Shadow é excelente na Eden Streak Normalmente no seu savior A não ser que você seja o Judas Você não vai querer pegar Ou que o personagem não influencie no que você quer fazer O que é difícil A Inside Moonski Que também melhora o drop dos baús Cara, a gente não teve planetário, né? É inacreditável O próximo andar é a nossa última chance Ah não, né? Tem mais dois andares ainda Pra ter planetário Não Veio de novo Cara, eu nem sabia que isso era possível Juro pra vocês Devia ter encostado no baú antes, né? Cara, eu nem sabia que isso era possível Incrível Incrível Já foi Tchau Adeus Tá O cérebro tava lembrando de Onde que é o The Beast Pra mim ir Se eu tinha que entrar naquela porta ou não Ah, vou deixar aqui no boss, né? Eles tão tão perto aqui, né? Então Boa Vambora Ah, eu nem tô vendo o sonho, né? Eu podia nem tá entrando, né? Mas Eu tenho o item de voltar no tempo O sonho eu peguei só pelo meio O coração azul Mano, tá vendo como o Isaac Tem um monte de efeito de item Que ninguém lembra Uh Deu Bom, gente Acabou, tá? Não tem como O The Wafer dobra a nossa vida, né? A gente tomaria A partir do Womb A gente tomaria Um coração inteiro de dano A gente toma só meio Elf Up Era bem o que eu queria Mas tudo bem Então Basicamente A partir do próximo andar A nossa vida vai ser dobrada É basicamente dobrada Não queria mais HP Apesar que mais HP vermelho É melhor, eu acho Ainda mais que a gente seja Dimitri Não Dimitri De De Espaço Mitri Com o item Mitri Ok Curse of the Eye Cara, eu juro pra você Eu tô tão viciado em Last Epoch Em vez de falar Curse of the Eye Eu ia falar Last Epoch Por quê? Eu não sei A gente não sabe o que é Last Epoch É um outro É um jogo tipo Diablo Tipo Path of the Sile Que lançou É dia 21 E eu tô jogando O dia inteiro Tô gravando vídeo Lá pro Force Indie Então É da hora Você curte e vai lá ver Que dá da hora Tá, sala de itens Mano, se tiver outro planet Não Não é planetário o nome É Tiny Planet Velho Não é possível Fine Mind Ah, eu não vou pegar também não Ah, pula também Vai, deixa tudo na volta Ah, na volta a gente pega Na volta a gente pega Relaxa Na volta a gente pega Pluto Nossa, vou ficar invisível Quase, velho Meu Deus do céu Nossa, velho Pra pegar as coisas do chão Vai ser difícil Eu acho que eu já tive Pacto Eu não devia ter explodido ele O que é isso aqui? Ah, é uma Auges Ok Gente, eu tô muito pequeno, mano Cara, a água passou Basicamente em mim Só que eu tô tão pequeno Que ele não acertou Ok Tá, vamos ver o que tem aqui Embaixo primeiro Nada já tô incrível A gente tem mais uma loja ainda, né? Eu não tinha até explodido Neles, né? Tá, se isso fosse uma sala secreta Vocês estariam aonde, hein? Não tá em cima Tá aqui? Tá aqui? Tá aqui? Eu tava ali Nossa, eu não botei fé Ahn... Não sou muito fã Mas pega, né? Por que não? Calma Loja Tá, me perdi Eu não lembro de deixar minhas coisas Loja Tá no meio Tá Tá Não foi up não Tô bem de vida Nossa, eu Errou, velho Eu vou ficar me perdendo Toda hora, velho Ok Algo aqui embaixo Eu imaginei que aqui Era um caminho sem saída Boa, pega aí Cara, a gente tá muito rápido Cara, eu tô com 1.96 de speed Não é nem 2.0 Já foi você Você para invocar bicho aí Toma, engole aí Tá Ai Ah, ele pega a chave com bateria E aí a bateria fica solta Que legal Block up Block up Cara, eu esqueci da The Fool Eu esqueci da The Fool Eu não estou brincando Eu esqueci da The Fool Eu literalmente esqueci A gente tá tão forte Nossa Ai, eu posso voltar no tempo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Nossa E olha Onde tava Meu Deus, gente Caraca Salvo pelo gongo, velho Se eu tivesse entrado naquele anjo Já era Ok Boa disso Deixa ele pegar Isso aqui Tanto faz As duas Lock up Ah é, né Quando você volta no tempo Acontece exatamente as mesmas coisas Ok Agora Eu não vou pegar esse trinket A gente usa The Fool Caraca Eu vou pegar meu Meu Minha pílula lá Caraca Salvo pelo gongo Salvo pelo gongo Velho Ah, eu tô com sono ainda Gente, tá muito calor Essa é minha desculpa Salvo pelo gongo Salvo pelo gongo Salvo pelo gongo Meu Deus Vavaizinha Caraca Ok Ai, não era pra pegar, né Tem que parar de pegar a chave Cara, precisava de uma coisa pra puxar os pickups, velho Cadê aquele item de ime, hein Nossa, poder pegar os pickups tão pequenos assim É triste Ok Primeiro a sala de espinho Ah, não vou nem voltar no tempo, não Não tem Vai perder basicamente nada demais Cara, é muito difícil pegar as coisas do chão, velho Explode Tá Cara Gente, tá muito difícil localizar, velho Meu Deus A gente tá muito Nossa, não tem aí A gente tá muito minúsculo, cara Ah, eu peguei Demorou muito Pô, caiu do seu lado, você demorou muito Pega aí Cara Cheat do baú infinito Ah, ele não dá com três chaves Às vezes, só Tá Ah, vê que você pegou quatro chaves já, hein Tô contando aqui Gente, ele parou de me dar baú Será que é por chance É por chance Caos Gostei Quero caos Sorte Agora tô com nove de sorte, velho Uh, minha última parte do guppy Cara, tamo de caos E tem uma máquina de troca Meu Deus Explode Pega portal também Eu não sou tão fã Yera Explosivo Faz sentido eu pular? É que eu tô tão forte Eu não quero que minhas lágrimas grudem Não sei se faz sentido Mas eu já pulei Trinta e três para aquela bomba, não Quero Tá De novo Cursed eye Uh, compra Compra Range up É o FUP Tá bom Calma, a gente primeiro pega isso Não quero Volta no tempo Entra Pega isso daqui Eu posso Eu poderia usar isso daqui Lá na máquina Minha troca quebrou, né? Não Ok Ficou uma salinha pra trás Cara, pra mim Encostar no coração É um sacrifício É isso Vambora Cara A gente tá com Cinco de tears E trinta e três De dano E é isso Não tem coroa Não tem debuff Quando eu tomar hit Nada Trinta e três de dano E é isso aí, velho Caraca Ó, tá vendo como o item muda? Nada Nada disso é bom Mas, né? Não quero Mas muda Próximo andar Ah, eu tenho que levar isso Senão eu não posso levar a pila Infelizmente A não ser que eu ache um jeito De segurar as duas coisas Cara, eu tenho dez de sorte Meu Deus Quero Damage up Euas Ahn O que que são? Essas pedaços de papel aqui É um efeito? Não É um detalhe no chão, né? Tempo que eu Não tem mais por que voltar no tempo, né? Tá? Então eu pego o red key Ok Ah, a pila ficou aqui? Ficou, né? Ok, eu pego o red key E levo a pila Tá bom Caraca Eu não Cara, eu não vou ficar usando A red key aqui Porque Não tem a super sala Não tem a ultra secreta vermelha Porque aqui não tem nenhum tipo de sala secreta E vai demorar muito, né? Não tem por que A gente já tá muito forte Eu vou segurar ela Só pra levar lá no Pra levar até pra abrir a sala do Tented É isso aí Não consegui abrir Pega ali Cara, é muito difícil controlar, velho Caraca Pega Brinquete Brinquetezinho Não tem nada pra ele pegar Shilda de Cheers é muito bom Ai Pega ali Cara, tamo bem Se o Tented A gente ataca e Destrói a lagma dos inimigos Ok Um livrinho É o segundo que eu toco Eu acho nessa run Mais um é bookworm Não enxergo Tá Pra que eu vim na outra sala grande, né? Não tinha muita necessidade Mas tudo bem Nossa, era por aqui mesmo Ok Cara, o Caim é muito sortudo, velho Toda vez que o jogo de Caim A maioria das vezes Ele fica muito forte, velho E não é porque ele começa de look full e tal Ele só fica Sei lá, velho Porque Ele só é E a gente é o Guppy ainda, né? Então nossas moças Estão mal forte Cadê minha sala de item, hein? Ah, perdão Onde está minha sala de item? Cara, eu não queria estar pegando essas moedas Mas estou pegando Muito esforço pra pegar a moeda Dano desse tamanico Bom Ah, knockback Não sou muito fã, né? Mas você viu que deu tears Além do limite, né? Deu 0.5 O limite normal é 5 Tá Caraca Eu não consegui abrir Quando estava com o escudo, velho Ah, eu fiquei esperando ele pegar Mas não tem nada Tá Aqui, hein? Já abriu Ok Explode isso Meu Deus Você vê que eu estou forte Porque aquele bicho que pula ali É o capeta Velho É muito difícil Olha aqui, hein? Quem está aqui, hein? Tá Eu ia explodir Ok Isso aqui é muito Nossa Isso aqui é muito bom Olha isso Vai ficar Evocando esses olhos Toda hora E aí eles vão ficar Atacando Tipo Nossa, mano Gente, a gente está Muito Forte Não sei se vocês notaram Mas a gente está Muito Forte Tá Estamos no base 21 Estamos chegando Menor ainda Meu Deus Meu Deus Não para de vir Mano Olha isso Eu estou muito Minusculo Cara Eu estou muito Minusculo Tá Não quero nada De novo não Estou bem Já Vambora Chegamos Chegamos Ultra Mega Pequeno De tamanho Porque de dano De build Aí estamos Bem Cara Olha isso Velho Mano Não dá nem para me ver Velho Direito Olha isso Caraca Eu não consigo Encostar Porque eu estou Tão pequeno Que eu não consigo Uh Challenge 43 Também Boa Liberamos Isso Calma E E Liberada Challenge 43 43 43 Eu não lembro O nome Boa Não Vambora Ia soltar Brinson Né Safada Nossa A TV é bem Mais resistente Que ele Já foi O Zem O Zem Já foi E olha Olha que esses bichos Tem vida Esses bichos Aqui normalmente Sempre demoram Para matar Mas não Com a nossa build Aparentemente Cara A gente está Muito 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 Minúsculo Cara Não Tem Como Cara Está Está Muito AP Velho Cara Eu só consigo Me enxergar Pelas Músicas Rodando A volta De mim E pela Faca Ali Voando Eu sou Basicamente Uma Faquinha Voando É o que Eu sou Já foi Também Só falta O The Beast Nossa Essa música Mais lenta É tipo Parece mais Da hora É The Beast Gastei uma bomba ali Por isso Eu acertei GG Caraca A gente ficou Muito Ai Cliquei fora da tela Pausou Nossa O jogo fica até um tempo Parado Ali Boa A Pound of Flash Ok A Pound of Flash Derrotar O The Beast Com Caim Tá Vamos lá Liberar Ok Como é o nome Da challenge 43 Vamos dar uma olhada É King Tripage King Tripage Tá Tô vendo O nome Da conquista Essa aqui É 15 14 A Pound Of Flash Maravilha Pegamos 3 conquistas Nesse vídeo Liberamos mais uma challenge Então falta só A gente faz essa No próximo episódio Acho que é uma challenge Bem legal A 41 A gente precisa Engolir 5 pila Engolir 5 Trinkets Com a pila Gulp Então é sorte E a 45 Liberar o Tent De Eden Que a gente vai liberar em breve Então Estamos acabando Todas as challenges Do jogo As conquistas Que pegamos Nesse vídeo Foram as seguintes Temos que ir lá No 514 Que tá logo Aqui 3 2 1 1 Olha aí Cantripet Challenge 43 Que é liberar o Tent De Caim E essa challenge Aparentemente libera Justice Invertida Que é muito boa Que cria Acho que de 1 a 4 Pouso Dourado Pra você abrir Acho que é isso Paramos ela No próximo vídeo Pegamos também A conquista 476 Que é Usar Usar Red Key Lá Em casa Como Caim Liberamos o Tent De Caim Ou eu não sei Jogar de Tent De Caim Eu não sei qual Que é o melhor jeito Comenta aí Ou dou aí Dois raizinhos Falando Inclusive Se quiser ajudar Ali com o Picos Ajuda muito Estão quase batendo A meta Muito obrigado Pelo apoio de todo mundo Faltam 10 dias ainda E né Deixa o like Comenta e compartilha Acabou mais uma conquista E pegamos também A conquista 445 Que é derrotar o The Beast Como Caim Que é o A Pound of Lash Que transforma Faz a loja Custar vida E o pacto Custar dinheiro Então ele inverte Tá Mas É isso Espero que você tenha curtido Se inscreve no canal Se o seu novo Chegou até aqui Deixa o like Comenta e partilha Vá lá no Forstint também Tá tendo bastante Do Last Epo Que em breve Outros jogos E Tenho bastante ideia De coisas pra fazer Então Fica sempre Na aba de comunidade Eu sempre posto coisas lá E me segue no Twitter também ForstintisDS E é nóis Nos vemos no próximo vídeo Até mais Tchau 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 Tchau